Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumor Estrelato de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série do PS 2018, beleza? Então bora lá mano, começar a nossa nova temporada aqui Eu até acabei esquecendo de avançar a temporada aqui mano Enquanto eu vou avançar na temporada, eu vou mandando um salve pra vocês aqui, beleza? Eu queria mandar um salve aí pro Valdemir BR, Yuri Músicas e Games, Dudu Silva, Lucas Silva, Pedro Lucas, Free Games Yarlison Coelho, Clebson Ferreira, Pio Wayne, Gui Henrique, Lucas BR, Enzo Nunes, André Shimamoto, João Vlogs, Edu, Mateus Gameplays, Jetson Vieira, Thiago Gamer e Adriel Silva Nossa, foi muito... Esses foram muito, 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 muito salve mano Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Bom, como vocês viram, terminamos em quinto ali né Então vamos nos classificar pra Europa League mano Próxima temporada vamos jogar Europa League Bem alegre mano Não é nada de se reclamar não, porque Europa League é um bom campeonato Eu gosto de jogar Europa League É muito mais emoção lá Mas falar que a Europa League é mais difícil do que a Champions né mano Tanto que eu levei só duas vezes em toda a minha vida Em todos os rumos que eu joguei, só levei duas vezes Uma em vídeo e outra com Montpellier né, na temporada passada que eu não gravei Bom, então bora lá então mano, partiu aí Jogo... Não, jogo não, nova temporada né mano Nova temporada logo Não sei quem me terminou ainda mano Aff, até aí a evolução mano, vamos ver como a gente ficou nessa primeira temporada aí ó Equilíbrio aumentou também, muito bom Aceleração E muita coisa mano, muita coisa mesmo Gostei hein Beleza, Série A, 20 time participando de 38 rodadas Em casa e fora Agora sim mano, vamos lá, começar a nova temporada Começar com o pé direito No meu caso né, porque eu sou canhoto Vamos lá mano Já começa aqui já Sem palhaçadinhas de negociação Até porque não chamou nenhum time bom né Então bora lá mano Oh, aí sim hein Começando já na direita Aí eu gostei Então bora lá então mano, começar essa temporada aí Com o Kievo mano Contra o Kievo na verdade Espero ser um grande começo Um grande começo pra gente já Tipar na liderança aí E não dar chance pros adversários alcançarem a gente Beleza? Bom Aquele Guionber parece novo Esse zagueiro aqui Eu acho que é o único zagueiro aí que Que chegou né, não sei Se eu não me engano é isso Mas fora ele não tem outros Jogadores aí mano Bora lá então mano Parte o jogo contra o Kievo Verona Espero ser um grande jogo Música 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 chute boa boa tá bom tá bom é escanteio é com você agora última alteração do time vamos lá não tô confiando a vocês escantei em ter virado a partida sem vitorioso assim não vai dar não em boa goleiro safado mané pegou certinho um gente não vê não toma o segundo não gente tira tira isso a máquina jogou barcelona não rifa não né ele sai tocando a bola o perote acabou de entrar a mais forte quando tudo é de palmar tá bom tá bom pelo menos o time do pra ver que o time não morreu né cara a defesa não falhou igual no primeiro gol mas tá aí mano uma boa partida até um o pai fomos convocados da seleção humano perfeito em já começou a eliminatória para a copa do mundo e eu fui convocado mano aí sim aí sim eu gostei gostei como centro avante aí sim tudo que eu queria bom camisa 18 de novo né acho que esse negócio não tem como mudar em 2013 sempre camisa 18 e no 2014 camisa 21 embora lá então não estrear aqui fazer nossas eliminatórias para a copa do mundo contra o uruguai espero ser uma ótima eliminatória mano porque no outro momento lá no brasil foi meio pra caramba eliminatória infelizmente na copa do mundo não foi igual mas mano a eliminatória foi zica demais a gente perdeu nenhum jogo agora se eu não me engano e fizemos boas partidas né bomba lá então a partir de outro lugar agora nossa estreia na seleção nossa estreia com a camisa canarinha mano vamos lá bora lá mano vamos brasil a seleção e tá boa né cara a mesma seleção do outro mostro lá que eu fiz só que o neymar não tava nem nisso né ele foi convocado só na copa do mundo e aí não na verdade ele tava mas ele tava no banco agora ele tava com o titular foi desaterado o rosto do marcelo ficou alzinho cara e o julio césar arno digo alvie igual também e e É, meu filho, olha eu aí Respeito o pai, mano Felipe Coutinho também Capitão Boa Isso aí, então, mano, bora lá estrear na seleção A partida contra o Uruguai, que era o seu grande jogo Vamo lá Rolei, mano Centro-avante, minha primeira vez que eu vejo a Colômbia Centro-avante Bora lá Que passe boa, mano Pô, caralho, vai ter puxado pra cima Esse passe daí não ia dar em nada, né Mas vamo lá, tem que expor um cabeceio Olha só, muito pra cima Tá bom, tá bom Que isso, de direita, de primeira Quase que o Felipe Coutinho pegou o cabeceio, mano Que isso, começou muito bem Olha o Neymar Ah, não podia ter roubado a bola Mas eu achei que ele ia passar Boa E aí E aí E aí E aí É só o cruzamento do Marcelo, que golaço, mano. E tá lá no primeiro gol com a seleção, mano. A primeira partida estreando muito bem, cara. Muito bem, tá lá. Belo gol de cabeça. 1 a 0 em cima do Uruguai, mano. Perfeito cruzamento do Marcelo, jogando muito, velho. Olha, na vida real mesmo. Olha só, no contrapé do goleiro, velho. A gente ficou sem reação. Olha só, no contrapé, cara. Que cabeceio também. Fantástico, velho. E tá lá. 1 a 0 pro Brasil, mano. Agora, segundo tempo, tá mais difícil, porque... Provavelmente, Uruguai mudou a formação. Olha só, boa. Tá lá. Boa, mano. Mais um gol. E que assistência do Brasil, mano. Subindo pra marcar, mano. Subindo pra marcar. Eu não sei se você tá vendo como volante, né? Mas tá subindo pra marcar, velho. Que isso, hein? O time tá insano, velho. Olha só. Eu achei que não ia fazer. Sem R2, eu consegui me ter colocado, mano. E tá lá. 2 a 0, São Uruguai. Uma estreia impressionante, mano. Dois gols meus. Nossa, tá incrível isso aqui, mano. É incrível, mano. Que isso. Rastrique não. Rastrique não, né? Ah, goleiro. Filho da mãe. Tirou na pontinha do dedo, cara. Cara, se eu estreio com o Rastrique na seleção, mano. Eu ia ficar doido. Nossa, que passo pro Neymar. Ficou errado. Boa. Se eu estreio com o Rastrique na seleção, eu ia ficar doido. É que também é demais, né? Olha o Lodeiro. Boa defesa do Diego Alves. Beleza, terminou, mano. E a partida ficou 2 a 0. Dois gols meus, mano. Um de 44, outro de 70. Que partida, velho. Na moral. Sensacional. Eu não esperava que eu ia fazer isso. Que estreia, hein? Então aí, o Marcelo foi o melhor jogador da partida. Com aquela assistência insana. Ele foi decisiva, né? Jogou da vitória, mano. E eu fui o segundo melhor jogador. Aí, com 7. Fazendo 2 gols na partida, mano. Beleza, voltei pra esquerda lá. Agora eu quero ver se a Roma vai jogar pela esquerda de novo. Igual eu tava fazendo nos outros jogos lá. No outro jogo, né? Anterior. Tava jogando pela esquerda toda hora, né? Quando eu tô lá. É difícil de fazer isso. Mas vamo lá. Vamo ver, vamo ver. Espero que isso mude, né? Não, espero que não mude, né? Já que eu tô... Na esquerda agora. Então bora lá, mano. Partiu o jogo contra o Napoli. Espero que seja um grande jogo. O Napoli é um adversário difícil, né? Embora a gente nunca tenha perdido pra eles, né? A gente ganhou duas vezes. Foi duas vezes seguidas, né? E foi aquela vez que a gente carou eles pela Copa. E depois a gente carou pela... É... Pela Liga, né? A gente eliminou eles na Copa. E carou eles na Liga. Ganhou mais duas partidas. Uma nos pênaltis e outra no... Por 2x0, 2x1, se eu não me engano. Bora lá, então, mano. Partiu o jogo contra... Napoli. Em casa. Se eu jogasse como centroavante, quero ver quem ia arrumar aí, cara. Na moral. Eu acho que ia fazer um belo estrago aí, cara. Se bem que arruma na seleção, mano. Mesmo assim, cara. Mesmo assim. Olha o desíaco de cabeça. Olha só o xarau e escanteio. Eu que vou bater, mano. Que isso. Se eu bater escanteio, não. Enquanto, não. Olha o clivamento. Tiraram. Olha só o prato do cabelo. Olha só, mano. Porque tem boleio aqui na hora de narrar. Porque eu não sabia. Se ele ia pegar de boleio, se ia cabecear. Acabou ele cabeceou o meu errado. Cruzei pra área. Cheio de zéco de cabeça. Isso, mano. Que isso. Tá? O tempo dizia que o bateu de primeira. Nossa. Não tirou do reino, cara. Foi uma boa jogada. Que isso. Que jogada. Tá lá, mano. Tirou o reino, velho. Cata muito esse goleiro. É difícil fazer gol nele. Nele no bufão, mano. É só chute fora da área. Felipe Rasevich. Não foi o Ham City. Leva o chute. Um pouquinho mais pra baixo. Sei não, hein. Vai de zéco. Vai de zéco. Mas tu de zéco. Calma. Domina aqui, meu. Dá pra ter dominado e chutar, cara. O jogo às vezes dá mole. Ele é meio afobado. Aqui mesmo experimentei e fechou o reino, cara. Eu não acredito. O reino chato. Vai acabar o jogo, galera. Último lance. Olha só. O Napoli se faz. Vai ficar meio... Deprimido aqui, hein, cara. Olha só. O finalzinho, cara. 89 minutos. Se o cara fazer graça, hein, não, né, velho. Ah, tem jogo ainda. Boa. Vou dar meu último chute. Não. Não, velho. Vai, ô xarau. Porque não foi, cara. Como assim? Jesus amado. Com certeza eu fui o melhor jogador da partida, mano. Ah. O reino é desgraçado, velho. Que isso. Vou dizer, na moral, mano. Te deixei na cara do gol. Podia ter feito aquele gol lá, cara. Como sempre dizia, com vacilando demais. Ofertas de seis clubes ao mesmo são os mesmos, né? Hanover, Nice, Toulouse. Strasbourg, Werder Bremen e Amiens. Bom, vamos lá, então. Segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Espero fazer uma grande partida. Eu fiz, né? Minha primeira pela seleção, cara. Mano, que chute foi esse na trave agora, hein? Hum, se vai. Começamos muito mal. Estamos no décimo quarto ali. E... Cara, já estamos a quatro pontos do líder. E já me preocupo bastante, cara. Porque a gente não conseguiu... Resolver nenhum jogo até agora. Então, bora lá. Estrear aí também o nosso uniforme azul, né? Acho que eu não joguei nenhuma vez. Não, já é assim, já é assim. Eu tô achando que eu não joguei nenhuma vez com o uniforme azul. Bom, o Gabriel Jesus vai jogar. Na direita e... Não, na verdade o Gabriel Jesus na esquerda e o Neymar na direita. O Neymar tá meio ruim. Não tá meio bom aqui não, né, cara? Comparado com os jogadores aí. O Neymar poderia estar melhor. O Gabriel Jesus tá evoluindo pra caramba. E eu aqui... Olha, a habilidade... Cara, a habilidade tá bem ruim, pra falar a verdade. Tô jogando bastante, né? Hum. Tô gostando disso. Bom, então bora lá. Partiu. Vamos lá, galera. Partiu o jogo. Contra o Equador agora. Fora de casa, hein? Experimentei daqui mesmo. Logo no início. Quase, mano. Quase. Esse cara não tava na frente ali. O Gabriel Jesus de novo. Olha. Chamando o Yo. Não, eu caí cedo. A sorte, cara. O joguero vacilou ali. Nem sei o que é. Olha só. A habilidade foi lateral, né? Do Neil Alves. O que passa a profundidade pro Neymar. Ela deu uma puxada ali. O Viz não marcou nada, hein? É só o Xux de fora. Tá querendo fazer gols em gol do Marcos Rodrigues, campeão do Pusper, pô. É só os caras de fora da área pra acabar o primeiro tempo. Jogo ruim do Jogo. Jogo ruim do Sérieção Brasileira até agora. Apenas duas finalizações. Comparadas pros caras, né? Tem que fazer mais. Bora lá. Boa Deixa essa bola morrer nada Como que eu deixei Olha o Martini chegando No ângulo Que golaço da seleção do Equador Cabelo do Neymar Sem vi nada E tá aí mano Martini Uma bela jogada Dindo pra tomar né Porque a gente não tava Marcando quase nada E também Finalizando quase nada também Tá aí Equador 1x0 Olha que passe mano O cara não conseguiu tirar dele É Tá aí Infelizmente uma Partida horrível mano Intensão Brasileira Equador realmente mereceu levar Uma zela pros cara Bom galera Mais uma competição pra gente E agora é Copa da Itália mano Aquele jogo que mata mata Jogo único Então a gente não pode vacilar A gente chegou bem perto né No título na temporada passada Chegamos até a final mas Infelizmente a Juventus bateu a gente Nos pênaltis Foi Emocionante e triste né Vambora lá então mano Partiu o jogo contra o Cagliari Espero que seja Uma bela partida pra gente Porque Roma já Caraca Essa parada Começou mal né Dois Dois empates Pontuando Só fizemos dois pontos Até agora E A vitória pra Roma Cara Significa muita coisa Nesse momento né Vambora lá então Partiu O jogo contra o Cagliari Cáutio Só vamos Galera que é um time É muito difícil de se enfrentar Né cara Tem suas qualidades Tem um ataque muito bom Efetivo demais O Diego Farias Também que joga aí né O Diego Farias Ele foi convocado No outro Rumo Estrelato Pra seleção Joga muito bem Vou ficar de olho nele também A zaga não pode ficar vacilando Vou ter que dar o melhor de si Agora lá então Partiu Eu contra o Cagliari Oh Peguei Ah Droga Muito errado Belo cruzamento Desico Tardou Calma Calma Olha só Bela jogada pra mim meu filho cruza não pra mim cara eu tava sozinho lhe cara duas vezes fizeram isso e dizer que também não tocou pra mim mas fez o certo é o cara vacilou demais só tocar velho que está sem ângulo faltando coletividade mais nesse time aí cara olha só os caras quem não faz toma mano quem não faz toma que tá lá é gol do sal é gol do calhar esse cara é que não fazer bastante boa na gente não acho que o terceiro já mano é o terceiro uma ele faz na gente tá aí sal 1 a 0 gol do calhar só de novo sal chegando a alisson não pode vacilar para os caras não mano eu falei que o ataque deles efetivo tem ficar de olho nele pela jogada show de zico mas eu travado ainda ele mas vem para para certinho no pé dos caras lá no ataque isso dá raiva o mano mas tudo isso não aproveita ou tá bom tá bom tá bom tá bom a velho não aí não cara tem que aproveitar mais boa eu sozinho bater errado porque cara nossa é pois não perfeita para chutar velho acho que ela atrapalhou não sei nós os caras boa tirada mano mano faltou 13 minutos para acabar a gente vai se eliminando na copa agora não tô acreditando nisso eu não estou acreditando nisso sinceramente eu tô ficando bolado com a roma já cara a dizer que faz alguma coisa dizer o menino de costa e faz nada cara pô aí não cara no finalzinho que faz isso só para os caras jogarem olha só só para jogar porque infelizmente nos irmãos lá não tem como jogar nos últimos cinco minutos só a máquina que joga acabou eliminado muito feio e já na copa na primeira partida cara essa temporada da roma e esquerda meio que tá perdido né cara só a ropa ali que vai salvar bom galera então isso vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de dar o seu like favorito porque isso ajuda bastante a divulgação para aí mano depois de duas semanas estamos aqui de volta como um assinato no pé de 2018 beleza então é isso muito obrigado quem assistiu aqui agora e é nós você quiser entrar no grupo do facebook é o primeiro link na descrição aí entra lá que é muito importante a sua participação beleza então bora lá é nós e fui ó ó ó ó ó ó ó ó